E bom gente, pra quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando aqui Que coisa sobrenatural que aconteceu no SBT, né? Basicamente existe uma lenda Uma lenda, não sei se é urbana lá, o que acontece Que várias pessoas que trabalham no SBT Falam que vem coisas e ouvem coisas Que o Estúdio 6 Que é um estúdio ali que já tá o Ratinho hoje em dia Que já apresentou lá a Hebe, por exemplo Entre outras pessoas lá Sempre teve essa lenda aí, né? Bom dia e companhia também Bom dia e companhia também Se eu não me engano, aquele apresentador SBT aqui Teve o fogo, você viu? Que ele foi engolir fogo e se queimou Tudo, também foi gravado lá no Estúdio do Ratinho, né? E existe essa lenda urbana De que o Estúdio 6 é um estúdio mal assombrado E hoje a gente vai trazer aqui pra vocês Vídeos que podem comprovar ou não Esse espírito Porque eu não sei se você já viu, Rodrigo Mas tem uma gravação que a Hebe tá entrevistando A Diane Galisteu, né? E mais uma moça A Solange Frazão Solange Frazão E aí ela parece que sente algo Vê algo no estúdio lá E olha, gente Bora ver o vídeo, gente E bom, gente Pra quem não tá entendendo nada Do que a gente tá falando E o tema do vídeo, né, Rodrigo? O SBT envolve muito misticismo Eu acredito até que porque O SBT trazia muito conteúdo do sobrenatural Eu não sei se você assistia na sua infância Já quadros do sobrenatural Tanto no Gugu Como também no Ratinho E não é só isso, não Existe uma lenda até dentro do SBT Que alguns funcionários contam Que o Estúdio 6 Seria um estúdio, assim, mal assombrado, né? Que andariam espíritos e coisas acontecendo lá E querendo ou não Existem coisas curiosas Que a gente vai analisar no vídeo de hoje Porque, pra quem não sabe Afinar da Hebe Camargo Ela apresentava o programa, né? O programa dela, da Hebe Nesse Estúdio 6 E ela viu coisas Coisas sobrenaturais Que mexeram até E mexem até hoje Com o imaginário do pessoal Se realmente era alguma coisa Se não era Então, bora ver o vídeo Projeto Mas, se Deus quiser Eu quero realizar Nossa, eu vi gente andando aqui Júlio, viu? Que susto Vocês não perceberam Que eu senti isso? Eu vi os passos Até pensei que era o Antônio Ai, quem será? Oh! E bom, Rodrigo Esse é o vídeo, né? E aí, o que você acha? Então, tem duas histórias aí Tem o meu ponto de vista Eu não sei se você quer que eu fale agora Não, vamos deixar pro final Tá E tem uma história Que eu soube também Já ouvi comentar De que foi alguma coisa Com o espírito do Leandro Pois é Porque a Hebe era muito amiga De Leandro Leonardo Falecido E aí, eu não sei Se foi quando ele morreu Que ela sentiu ele Eu ouvi uma conversa dessa Na época Pra quem não tá entendendo, gente Também naquela época De ouro, digamos assim Do SBT Tinha uma médium Muito famosa Que inclusive Ela fez uma reportagem Não sei se você assistiu Que é dita como uma reportagem Que desapareceu ali Do arquivo, né? Uma reportagem Que passou no Carandiru Foi A própria Marcia Fernandes Fazia também Pois é E ela foi lá no Carandiru E sentia aqueles espíritos É uma reportagem Bastante emocionante, né? Que chocava muito Quando a gente assistia Porque ela realmente Demonstrava sentir lá, né? Força E tem também a questão De ser de repente Alguma coisa com a Hebe Sim Porque você vê que a Vivi A Adriane Galisteu Tava ali A Solange Frazão também E elas não sentiram nada Não viram nada Pois é Até riram da situação E a Hebe realmente Ficou muito chocada Sim E sentiu realmente Uma presença muito forte ali, né? E depois, gente Vocês vão ver agora no vídeo Essa médium Dizendo ali pra Hebe Que na verdade O espírito que visitou ela Era do cantor falecido Ah, tem essa história Tem Então eu não tô ficando doido Olha aí Roda aí pra vocês verem É, você falou de Por que o que João Paulo Veio no meu programa? Eu não sei te dizer Por que João Paulo Veio no teu programa Quer dizer, escolheu a Hebe Mas você é uma pessoa Querida pelo Brasil inteiro E João Paulo Naquela polêmica toda Desesperada Procurou você Exatamente pela credibilidade Que você passa Pro povo brasileiro Que aproveitou A tua credibilidade Pra passar essa mensagem Que ele tá aqui No meio de nós E tá querendo cantar E aí tem esse vídeo Que ela diz Que realmente Era o cantor falecido Que ele gostava muito dela É, e a Hebe Era muito incentivadora Da carreira deles Sim E foi no ano 98 Eu acho que esse cenário Da Hebe é de 98 O ano que ele faleceu Então eu já tinha ouvido Falar dessa história E até achei que de repente Podia ser uma coisa Na minha cabeça Mas não Realmente existia É até de arrepiar, né? Pra quem acredita No sobrenatural É um vídeo Que me choca bastante Porque ela realmente Faz essa leitura Que seria o cantor Que ele queria falar pra ela Que ele gostava muito dela, né? E aí, gente O que vocês acham? Vocês acham que realmente O cantor foi lá Falar com ela? Mas não acaba aí Porque hoje em dia Ainda os funcionários Do SBT Dizem ver coisas E ver movimentações No estúdio 6 Até o The Noite É um programa que eu fui Há um tempo atrás Tem alguns funcionários Que falam Que parece que Existiria ali Dois espíritos, né? Que estavam rondando o SBT Que eram espíritos De funcionários Que trabalharam no SBT Que gostavam muito De trabalhar no SBT Inclusive um era cinegrafista, né? E que Após morte Eles andavam Pelo SBT Que era um lugar Que eles eram Tão bem acolhidos E gostavam tanto Que mesmo assim Eles andavam após a morte O que você acha disso? Você que é muito ligado Com o SBT É E eu acredito Na espiritualidade também Pode Pode ser Porque o SBT É essa casa Muito família Muito acolhedora Sabe? Muito A gente sente Que as pessoas Realmente gostam De trabalhar ali Sim Então pode ser Acredito nessa possibilidade Mas tem o meu ponto de vista Para isso tudo também Ixi E aí, Rodrigo? Qual é a sua opinião Sobre os fantasmas do SBT? Eu acredito Veja bem o meu ponto de vista O complexo da Anhanguera Que é esse Onde fica o Estúdio 6 É um espaço Que foi construído do zero Uma coisa nova É Lá no Pico do Jaraguá Lá na Anhanguera Aquela coisa O Silvio compra Era tudo mato Constrói do zero O SBT Que durante os anos 90 Foi sendo construído Inaugurado em 96, 97 Não morreu ninguém ali Sim Entende? Agora, se fosse histórias Por exemplo Da Taliba Leonel Que é outro estúdio É outro estúdio Foi o primeiro teatro Silvio Santos Na Taliba Leonel Era o Cine Sol Era um cinema abandonado Fechado Que o Silvio comprou E transformou em auditório A Hebe gravava lá O Google gravava lá Mara gravava lá Tanto que ele ficou fechado Até um tempo atrás E agora alugaram Para um buffet de festas Então ainda existe esse lugar Existe esse lugar Eu gravei lá E tem uma energia Muito poderosa Quer dizer Se fosse na Taliba Leonel Eu acreditaria mais Do que no Complexo da Anhanguera Sim Nos Fantasmas Já pelo histórico Pela história De ter sido um cinema Sim E tal Mas no Complexo da Anhanguera Eu acho até que Não faz muito sentido Mas será que Por exemplo A televisão, gente Ela move com muita energia Sim Muita energia E a Hebe Era uma pessoa Muito espiritualizada Muito Quem acompanhou a carreira da Hebe Sabe que ela era super católica Que ela era super devota Sim E ela era uma pessoa De energia muito positiva Que eu acredito Que se tivesse um espírito Que ele queria se aproximar da Hebe É Porque a Hebe é a luz Muita luz Muita luz Então eu acredito sim Por exemplo Que o Fantasma do cantor Foi lá Foi Eu acho que sim Pode ser Mas você acha então Que no SBT Você acredita que dentro do SBT Não existe Olha Eu acho Nessa questão que você falou Da energia Lá tem por exemplo O guarda roupa do SBT E o guarda roupa é gigante É um galpão De mil metros quadrados Com a roupa da história De todo SBT Com a roupa de muita gente Que já morreu Então são energias Acumuladas ali Olha aí gente Você conhece alguma história Abisado SBT Olha Nesse estúdio 6 Eu ouvi dizer que o grid de luz mexe Pois é A câmera Ela sai do lugar À noite Eles deixaram aqui Durante o dia à noite Ela tá do outro lado Quer dizer Tem essas histórias Tem esse misticismo Mas pode ser Dessa energia acumulada De esse tanto de gente De tanto de artista Que já morreu Que já foi embora E continuam lá Tipo peças do acervo Das pessoas estão lá Então eu acho Que tem uma energia Aquele lugar é muito Eu tive lá É muito energético E eu não sei explicar Pra vocês Porque é uma coisa Muito diferente né Tá lá no SBT Eu sei que muitos de vocês Hoje tem uma problemática Com o SBT Por conta de outras coisas Que não vem ao caso No vídeo de hoje Mas eu acho que o SBT Ele envolveu muitos sonhos né Então ele teve É muito energético Aquele lugar É uma coisa muito incrível E o SBT Querendo ou não Foi a emissora Que mais trouxe Aqueles quadros Sobrenaturais Pra gente As histórias do ratinho Do histórias que o povo conta E eu vou um pouco além Na época do aqui e agora Que tinha também Falava de casos de assassinatos Puxava coisas assim Era pesado Então era bem assim Coisa Mas o Rodrigo gente Ele tem uma história De uma coisa que Ele passou E aí Eu vou deixar em aberto Pra vocês de casa Da sua opinião Porque agora Já vou anunciar aqui Inclusive Vou aproveitar que você está aqui Rodrigo Pra anunciar Que nós vamos ter agora Esse número Que está aqui na tela Pra você de casa Poder mandar O seu relato Sobrenatural Tanto por áudio Quanto por escrito Que a gente vai reagir Né Na Toda quinta-feira Aqui no canal Pra A gente fazer E trazer esse quadro Sobrenatural Que o pessoal Tanto pede Né É muito legal Que é uma coisa Que mexe com o nosso imaginário Então O número está aqui E está na bio também Pra você que quer mandar O seu caso Ah Jesse Não quero mandar áudio Posso escrever? Pode escrever Jesse Quero mandar áudio Pra explicar pra você Direitinho Como é que foi E eu vou estar aqui Reagindo com vocês Toda quinta Ao vivo Pra gente poder fazer Essa coisa legal Agora Rodrigo Bora me contar A sua história Então Eu tive uma experiência Paranormal Assim De sentir alguém Também Como a Hebe ali Eu jurava Que o que que acontece Mas vamos começar Pelo início Primeiro Ele acredita no sobrenatural Você tem alguma religião? Eu gosto muito Do espiritismo Assim Do candomblé Por exemplo Eu acho muito bonita A religião Mas não é que eu sigo Arrisca Frequento Não Mas eu me identifico Você então É aquela pessoa Que realmente acredita No mundo espiritual Sim Ela acredita Que a gente tem alma Eu também acredito Muito do Chico Xavier Eu tenho uma ligação Com essa coisa Do Somos energia Né Somos E como é que aconteceu Essa história então Com você? É o seguinte Eu tava gravando De madrugada Porque eu sempre Gravava de madrugada E eu tinha o meu estúdio O meu estúdio Era uma sala comercial Que não tinha janela Só tinha a porta principal E uma porta Que saída Para a garagem Durante a gravação As portas são fechadas Então não há possibilidade De entrar vento Ah Entrou pela janela Era bem fechado Lembrando Não tinha janela Eu estava gravando Contando a história Da Zilu Camargo Era o quadro Divas que me inspiram E eu senti Aqui ó No meu pescoço Como se alguém Tivesse Assoprado E aí eu cheguei Olhar para o lado Cheguei olhar para cima Para ver de onde Vem aquele vento Não tinha de onde Vem aquele vento Alguém soprou O meu pescoço E olha que interessante Para você ter uma ideia Eu estava contando A história da Zilu Camargo Por exemplo Que é uma figura Que está aí viva Até hoje Exatamente Mas no mesmo quadro Eu contei a história De Marielle Franco Ela tinha acabado De ser assassinada Aquela coisa Ah Foi bem no ponto No momento E se fosse a história Dela que eu estivesse contando Você já pensou? Poderiam de repente Achar que Ai qualquer coisa Mas não era Então aconteceu Eu senti alguém Soprando no meu pescoço E o vídeo está aí Vamos reagir ao vídeo Gente Então bora Rodar o vídeo Do assopro Nossa Sobrenatural Vamos ver Vamos ver aqui Você quer ver agora Eu vou dar uma olhada Claro Vamos poder falar O que eu achei O vídeo vai rodar Na íntegra O tempo passa E Zilu conquista Sua independência Ela foi trabalhar fora Para ajudar Nas despesas de casa Na adolescência Ué Eita Caraca Alguém soplou Uma energia Uma coisa Foi um sopo Assim Foi um vento mesmo Foi um sopo Nossa Mas é muito forte Você viu A minha reação Foi natural Eu cheguei a fazer um vento Para saber se Se repetia Não repetiu E aí gente Passamos agora A imagem do Rodrigo E realmente É Estreio Você viu que A minha reação Eu tentei fazer um vento Para você simular Para ver se Poderia retornar Ou fazer de novo Mas não E o que você acha Que foi Pode ser Ter sido um espírito Você acha que você Sei lá Tinha passado um espírito Ali no momento Você estava sozinho Sozinho Nossa Aí é Não Eu estava Tinha uma pessoa Na câmera Me ajudando Mas ela jamais Assopraria de lá Não tinha como Fazer um vento Mas ali Eu estava sozinho No cenário E aí você Então A gente fica Até se perguntando Eu mesma Eu me considero Uma pessoa Não sensitiva Mas eu me considero Uma pessoa Você tem uma certa Mediunidade É Eu sempre tive Essa questão Desde criança mesmo Por exemplo Eu fui criada Da religião evangélica E Dentro da religião evangélica A gente é ensinada A crer em Outras coisas E eu lembro Que desde muito pequena Eu sempre fui Por exemplo Sonâmbula Sempre levantei Para conversar Por coisas que não estavam lá Quando eu era criança E tudo isso E a minha mãe E eu fui criada Na igreja evangélica Então a gente é criada Para não acreditar Ou para se acreditar Orar para aquilo Não acontecer Ou para acreditar Que aquilo é coisa do mal Ou para acreditar Que aquilo é coisa do mal E Isso nunca Parou de acontecer Mesmo após Eu ter orado Pedido Eu sempre tive Essa sensibilidade Sabe De saber Quando algo Estava acontecendo Ligar para minha mãe Numa hora De uma coisa Sabe A minha irmã faleceu Há três anos atrás No meio do covid Ela teve câncer E foi uma época Que a minha sensibilidade Ela florou muito Sabe Eu acho que por conta Dessa conectividade Com uma pessoa Que eu amava Partindo Então Você fala Desse vídeo Me passa Muita verdade Que realmente Você acredita Que aquilo Sim E você teve mais Alguma outra vez Que você sentiu Alguma coisa assim Já Já tive Assim De momentos De sentir Muita emoção Por exemplo Quando a Hebe faleceu Foi babado Sim A Hebe É uma coisa Que eu Até hoje Eu acho Que eu sinto Ela muito próxima Sabe Sim A energia dela É uma coisa incrível Imagina ir lá Na casa da Hebe Poder ter acesso Às roupas da Hebe Já pensou? A energia Que aquilo deve ter Deve ser fantástica Não É o que eu falo Para você Essa energia Fica nas coisas Porque ela era muito positiva Sim Ela era uma pessoa Muito para frente Só que a Hebe Acreditava em fantasmas Em espíritos Ela acreditava fortemente nisso E até que as pessoas Às vezes julgavam As falas dela O jeito dela ser Espontânea Mas era realmente Com aquela sinceridade Que a Hebe tinha E hoje a gente trouxe O Rodrigo Gente Para trazer essa história Porque o Rodrigo É um entendido muito Do SBT Eu gostaria muito De visitar o Estúdio 6 O SBT Está com um ratinho Hoje em dia No Estúdio 6 E o Bom Dia e a Companhia Também E o Bom Dia e a Companhia A gente sabe também Não sei se você viu Teve um acidente Também no Estúdio 6 Com o rapaz Que foi O Luiz Ricardo O Luiz Ricardo Foi engolir fogo E acabou se queimando E tem uma história Que o Luiz Ricardo Mandou O pessoal do programa Perguntou para ele Ah não sei o que Você pode fazer aqui antes Para a gente poder Gravar e não sei o que E ele disse Não eu não vou poder gravar Eu não posso gravar Porque quando eu fizer Vai ser daqui Para fazer para o hospital Ele fala isso É uma premonição É ele diz assim Ah não Eu não posso fazer antes Eu vou fazer uma vez Eu vou fazer uma vez E vai ser daqui para o hospital É E ele tem essa fala E realmente Olha o que aconteceu Bom gente Hoje nós tivemos A participação especial Do Rodrigo Apresentador Hoje meu amigo Né Rodrigo Com certeza Espero em breve também No seu programa Para a gente Vamos Vamos bater um papo Lá também Vamos Vai ser uma coisa Mais light Né Será gente Se inscrevam também No canal do Rodrigo Né Rodrigo Se inscrevam lá Tem vídeo quantas vezes Por semana no seu canal Agora duas vezes por semana Toda segunda E sexta É meio que de três em três dias Né Porque eu coloco na segunda Daí passa Terça, quarta, quinta Sexta já tem Aí passa Sexta, sábado, domingo Segunda já tem de novo Bastante conteúdo Para vocês É Fica meio que de três em três dias E ele está prometendo Quando bater cem mil Gente Cem mil inscritos Eu vou liberar O meu curta-metragem Rodrigo em Quando a luz se apaga E aí Esse nome é meio sobrenatural Mas não tem nada a ver É uma coisa É uma história De quando a luz do palco Se apaga O que acontece Nos bastidores da vida De um artista transformista No sul do Brasil Pois é, gente O sul que é bem conservador, né Então vai estar bem bapho Vai estar Você gostou do resultado final Do seu curta? Eu gostei Eu gostei Me emocionei Chorei Porque eu refiz a cena Por exemplo Do momento em que eu recebo A notícia da morte da F Ah, sim Então foi uma coisa Vai querer perder Como você mesmo disse Vai querer perder Duvido Então obrigada, Rodrigo Pela sua participação Obrigada, gente Por mais um vídeo Se você gostou do vídeo Deixa aquele like gostoso Seu comentário Quem que vocês querem Que eu traga aqui Pra gente conversar Perguntar sobre contatos Porque esse quadro, gente Esse cantinho aqui Vai ser sobre o sobrenatural Sabe onde você pode ir? Onde? No cemitério da Consolação Ah, é bem famoso Tem muitas histórias lá É bem famoso E se você gostou do vídeo Quer ganhar um coraçãozinho Um like Bota aqui Hashtag Rodrigo Que eu vou dar um coraçãozinho Um like no seu comentário Agora sim Nós estamos indo lá, né, Rodrigo? E só me resta Deixar aquele meu grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Mais que o SBT Tem muitas coisas mediúnicas Na história da programação Tem, né? É bababos E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma